O Corpo de Bombeiros de Laguna foi acionado por volta das 5 horas da manhã de hoje para combater as chamas numa casa. A residência, localizada no bairro Barbacena, possuía 55 metros quadrados. Não havia ninguém na casa que não tinha energia elétrica. Móveis foram queimados com fogo. O combate e o rescaldo duraram mais de uma hora.